Jesus me chamou, pra quem? Para orar o meu amor Ele me escolheu, pra quem mesmo? Para orar o meu amor É coroa minha voz, e eu digo que ele é cruze Se você gostar é glória, e se não gostar é glória É coroa minha voz, que eu conto, é coroa minha voz, que eu vou glória É coroa minha voz, que eu vou glória, 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 glória Sem parar, eu quero te perguntar se na hora quando tudo vai bem E quando te acorda o mal, você tem fim da glória também Deixa eu te fazer uma pergunta, glória, que tem de você É que chora, chora Jesus, quando tudo está bem, é Na alma que diz aí da cima, eu vou dar glória Na alma que diz aí da glória, 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 glória E não falta dinheiro, eu vou dar glória, 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 Levanta a luta, se me dá pra vitória Você é a vida Amanhã é a profissão que você ia tocar na prova Olha você, ele pega o que achou É que a gente vai fazer o que a gente faz Que creio de você Que só tá fora, cheio, todo mundo Aqui não, é diferente, vai Eu tô gravando, se me machia, eu te importo Feito o povo e eu não vou alemado Eu tenho a ser a melhor, eu tô pra dar glória Eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando Eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando Eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando E agora deixa eu ver aqui Se for gravando, eu tô gravando Vota só com a pele e eu não vou alemado Vota mais dez, eu não vou alemado Eu não vou alemado, eu não vou alemado E eu tô gravando, eu tô gravando E agora deixa eu ver aqui Eu tô gravando, eu tô gravando Vai lá agora mesmo É a hora da eternidade Eu não vou alemado, eu não vou alemado Agora assim pode me importar É com tudo, tudo agora é a liberdade Eu só me levando, eu não me levando É só o trabalho, é salvo Porque eu sou o que sou, eu sou a saúde Enquanto tudo agora eu vou no meu sem É visto, né pra ver que é só Gosto, anda, saio, vê, mudam, fala Que é o mundo, sei que eu perco É o meu amor, sei que eu morri Enquanto tudo agora eu lhe venho 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 Ele é honra, me devora pra honra e chamar Enquanto o futuro não mora, eu fui do meu sangue Mas diz, é pra agradecer, posso andar, salvo bem Quando eu falo, é quando o meu dedo é que sim Ele é meu corpo e seu bem Deixa eu chamar aqui, o meu pastor de Nortece Vamos encerrar com ele aqui Quem quer ouvir o pastor de Nortece, levanta a mão Mãe mais forte pra ele se animar Eita glória Eu aprendi a cantar, viu? Com Suzana nas cruzadas Os humildades serão exaltados Você diz, meu pastor, o seu cantar bem demais Porque você não viu no começo Eu tô botando aqui Pode deixar comigo que agora eu não finalizo Canta, pastor Júlia Eu tô, pastor Começando na prova e depois se falta dinheiro Eu vou na glória na prova 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 Se faltar dinheiro eu dou glória, se faltar sapato eu dou glória, se faltar nas vestes eu dou glória, se faltar comida eu dou glória, até na eternidade eu dou glória. Se faltar dinheiro eu dou glória, se faltarnehmen eu dou glória, se faltar acerca comida eu dou glória. Enquanto tu dá glória eu furo câncer Ai, bicho, pé, 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 sangro Gosto longe, assado bem Fundo fora, fumei, fumei, fumei Sem poder, eu vou do poder Vai, vai Enquanto tu dá glória Aqui tem a segunda parte É o finalzinho Deixa eu cantar o finalzinho Pra gente finalizar Enquanto tu dá glória eu furo câncer Enquanto tu dá glória eu furo Vem aqui, vem aqui Enquanto tu dá glória eu furo câncer Puro vibes, puro é pra depressão . . Vem aqui .